Desperta meu benzinho, venha à janela A noite está tão bela pra gente conversar Esqueça teu orgulho, atenda quem te chama Que coração que me ama acaba de enxergar Acabo de enxergar, mas vem de distante Por favor, minha amante, não me deixe sozinho Atenda esse pobre que anda fora de horas Que canta, sorde e chora em busca do seu carinho Por causa de você eu vivo desprezado Às vezes entriagado, imenso, tiqui-tiqui Você não interessa, menino quer mais saber Já deu pra entender, você não gosta de mim Muito obrigado por tudo, minha querida Por você ser fingida e enganar o coração Não adianta eu chorar e nem me pedir nada Tu és a única culpada da nossa separação Não sei por que você me faz assim cativo Me diga o que é um motivo Por quem até hoje eu não sei Se é porque você não gosta mais de mim Diga não que eu direi sim Obrigado, ficarei Se é porque você não gosta mais de mim Diga não que eu direi sim Obrigado, ficarei Ficarei Obrigado Ficarei